Oi, meu nome é Denise Bernadette Ferreira Santana, a prof. Denise. É assim que eu coloquei nos meus panfletos, nas minhas propagandas. Eu sou professora, agora aposentada. Sempre trabalhei nas escolas de periferia e interior também, mas a escola que eu mais sequei foi na Germano Henque. Lá eu fiquei 23 anos, acompanhei a escola, eu e mais as colegas da época. A gente adotou a escola, ficamos desde o início das obras até concluir a oitava série. Começamos de primeira a quarta série, Jardim, depois a oitava série, EJA. Então, assim, foi bem difícil naquela época. Hoje a escola está muito boa, estive lá visitando o bairro e até me surpreendi, está tudo muito bom. Sempre trabalhei com crianças, sempre foi o meu foco. Já atendi, assim, levava, encaminhava para o conselho. Então, agora, já que surgiu essa oportunidade de concorrer a essa vaga, eu estou me candidatando, sou o número 22 e conto com o apoio da comunidade. Peço o voto, que é um voto importante, em benefício das nossas crianças. Os conselheiros vão zelar pela criança que tem os seus direitos violados. Tudo de acordo com o Estatuto da Criança. E, para finalizar, eu gostaria de ler uma mensagem que eu gosto muito. Daqui a 100 anos, não importará o tipo de carro que eu dirigi, a casa que eu morei, quanto tinha depositado no banco, nem a roupa que vesti. Mas poderá ser um pouco melhor, porque eu fui importante na vida de uma criança. Autor desconhecido. Obrigada. 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 Obrigada.